Representantes dos coletores de lixo domiciliar, empresa e CMTU participaram de uma audiência hoje de manhã na Justiça do Trabalho. O objetivo é tentar evitar uma greve da categoria. Um grupo de 10 coletores chegou cedo ao fórum. Eles se reuniram com o advogado que representa o sindicato da categoria. Todos participaram de uma audiência de conciliação na oitava vara do trabalho, entre o sindicato, a empresa responsável pelos serviços e a CMTU. Eles cobram o reajuste salarial, reposição da inflação, além de um aumento real, o que representa cerca de 30%. A proposta da empresa Pave Service, que é de Curitiba, seria de um aumento de menos de 15%. A data base da categoria vence no dia 1º de maio. Além disso, os coletores também pedem melhores condições de trabalho, como os equipamentos de proteção. Eles aprovaram um indicativo de greve em uma assembleia realizada na semana passada. Se os pedidos não forem acatados, Londrina pode ficar sem coleta a partir da próxima sexta-feira.